Estamos aqui agora no camarote da empresa de bolsas. Então, nós somos aqui da Bolsa, já são o terceiro ano que a gente está todos continuando com o Riola. E assim, é um prazer a gente estar junto com esses meninos, com o Miguel, com o Erico, com... Então, todo o grupo, é um prazer ficar precisando esse evento. O que vocês estão achando da festa de ontem para hoje? A gente tem o primeiro ano aqui do céu, o Brasil, o Brasil, o Brasil... O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil... Muita gente bonita e educada nessa festa, né? Sim, com certeza. A cada ano é mais um momento que vai se achar nesse evento. E o que a sua empresa está achando da organização do evento? A organização muito boa, os meninos já estão experientes. E aonde as pessoas acham o seu produto, as suas bolsas? Nós temos um Instagram que é Vita Bolsas e nós temos nosso e-mail que é Vita Bolsas com o grupo do BR, então os nossos produtos estão lá escravos para quem quiser, nos procurar para que é no mês do aniversário, é produto de papelaria, então nós estamos à disposição A mulherada gosta muito do seu produto, como é que está sendo a aceitação das suas bolsas? Olha, muito bom, eu não vou ter 100% mais, eu vou ter 100% do nosso produto, então você recebe de todo o estado É isso aí pessoal, acabamos de ouvir aqui no produto, olha só, com o fornezinho da Corriola Vita Bolsas, diretamente aqui no camarote, daqui a pouquinho eu volto Woo!